Oi pessoal, meu nome é Tarsula, pra quem não me conhece, hoje eu vou estar fazendo uma maquiagem pra inspirar vocês pro carnaval. Espero que vocês gostem, que tiram várias ideias, e eu vou estar também usando essas paletinhas da Júlia. Quando eu vi essas paletas eu falei assim, eu não posso viver sem isso. Então eu tô muito feliz de estar mostrando isso pra vocês, eu comprei numa loja que se chama Ota, aqui nos Estados Unidos. Também comprei essas joiazinhas para o rosto, olha que linda, eu comprei no Amazon. Chegou em dois dias. Então, isso aqui tá se usando muito pro carnaval, e fica super feminino, fica super lindo. Olha essa. Eu já vou estar usando essa joiazinha aqui, maravilhosa. A gente vai fazer uma maquiagem mais puxada pro verde e pro azul. É, eu geralmente faço maquiagem assim, em tons laranjas, em tons de rosa, roxo, então hoje eu quis fazer uma coisa assim, fora do meu normal. Vamos usar essa paleta aqui, maravilhosa, da Júlia. E a primeira cor que a gente vai usar é essa cor aqui, ó. Então, a gente vai começar passando debaixo da sobrancelha. Eu já fiz a minha sobrancelha também. E você pode usar um pincel parecido com esse aqui. Esse aqui é o da Murphy, e ele se chama R39. Após a gente passar essa cor, a gente vai passar essa cor aqui, Cano. Aqui, ó. Sempre tirando o excesso. E eu estou usando o mesmo pincel R39 da Murphy. Ah, só assim já fica bem bonito, né? Como eu quero algo bem dramático e colorido, a gente vai passar esse azul aqui, aqui todo. Então, ó. Tô usando o mesmo pincel. Gente, faz muito tempo que eu não passo na maquiagem assim. Quando eu era mais nova, tipo, adolescente, eu amava fazer maquiagem colorida. Eu me apaixonei pela maquiagem por volta de uns 15 anos. Quando eu ia pra escola, eu ia igual uma princesa. Eu me arrumava muito mais do que eu me arrumo hoje pra ir pro trabalho. Hoje eu sou mais basiquinha, mas antigamente é ruim, hein? Então, eu tô voltando aqui nessa paleta, pegando essa cor mais marronzinha. E vou passar aqui em cima de novo. Agora, eu vou pegar essa cor aqui, verdinha. Ela chama Mali. E vou passar aqui no meio pra dar aquele brilho diferenciado, bem lindo. Essa paleta aqui é muito, muito linda. Ela vem com umas cores coloridas e vem com os marrons perfeitos pro dia a dia. Após a gente passar o azul, depois o verde, no meio apenas, a gente vai pegar essa cor aqui, azul. Ela se chama Dália. Tô usando o mesmo pincel, gente. E vou passar aqui no canto dos olhos. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui mais pro meio. Só um pouquinho aqui. Agora, a gente vai vir com esse pincel da Murphy, pra usar debaixo dos olhos. Ele se chama E36. E a gente vai pegar este azul aqui e passar aqui debaixo. Aí a gente vai pegar o verde, malha, e vamos passar aqui, ó. Só até aqui, ó, no meio. Não passa até o final. Então, a gente vai passar essa cor aqui, ó. Com o mesmo pincel. Eu quero usar uma cor aqui da Carly Bible. Vou passar a rosa aqui. Porque eu acho que combina com a cor do meu cordão e vai combinar com as joiazinhas que a gente já vai colocar. Também vou pegar essa cor e vou passar debaixo da sobrancelha, pra dar um brilhinho especial. Vem aqui assim, ó. A sombra tá pronta. Agora a gente vai usar esse delineador da Maybelline, que eu acabei de comprar. Eu queria comprar pra poder experimentar pra vocês e falar se é algo que vale a pena. Vamos fazer aquele delineador maravilhoso de gatinho. O outro lado agora. Então tá, a gente já fez o delineador. E agora a gente vai colocar o cílios puxista. Esse aqui, ele é mais fininho do que eu usei no outro vídeo, que eu fiz outro dia. Essa cola depois fica transparente. Então agora que colamos os cílios, a gente vai passar a máscara por cima. A que eu vou usar é a minha queridinha da Lancome. Minha favorita do momento. Agora embaixo. Então pra completar o look final de carnaval, a gente vai colocar essa joiazinha maravilhosa. Uau! Aquele momento que para tudo, você já se acha uma deusa, né gente? Esse aqui não tá colando. Então eu vou pegar uma colazinha. A que eu tô usando é a mesma que eu usei pra colar os cílios puxistas. Infelizmente, não gravou eu passando o batom. Mas o batom que eu usei foi esse aqui da Buxom. E ele se chama White Russian. E por cima eu passei esse aqui também da Buxom. Que é maravilhoso. Ele deixa sua boca geladinha. E ele se chama Emma. Eu acho que a câmera também cortou eu fazendo highlighter. Mas o que eu usei foi essa cor aqui. Da peleta da Carly Bible. E eu passei aqui. Passei bastante. Um pouquinho no nariz. E aqui. O look final de carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtem bastante. Até o próximo vídeo. O que você pode fazer também é adicionar mais farfurina. Eu tenho essa aqui. Ai meu Deus. Será que eu faço essa zona? Gente, olha a zona que eu vou fazer pra mostrar isso pra vocês, hein. Ó. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Ah. Essa cola tá saindo por um lugar que ela não deveria sair. Meu Deus. Então. É cola de cílio mesmo. Bom. Se você viu até o final. Você vai ver isso aqui. Ainda bem que não tá a minha mãe aqui. E nem o meu marido. Porque senão eles iam ficar doidos comigo. Ok.